Se queres saber, sou vivo por existir você, pare de esconder, somos corpo e alma, pode crer, que o amor é imperfeito, quando sim existe vida, que você nasceu pra mim, minha estrela preferida, você é e sempre será, o grande amor da minha vida, dizer que ser só meu amor não vai rolar, na vida às vezes a gente tem que mostrar, do mundo eu te achei, você me escolheu, não jogue fora seu destino, se seu amor, dizer que ser só meu amor não vai rolar, na vida às vezes a gente tem que mostrar, do mundo eu te achei, você me escolheu, não jogue fora seu destino, se seu amor sou eu não jogue fora seu destino, se seu amor sou eu Amém 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 Amém